Estante Livros e Poemas Chorai ninfas os fados poderosos, de Luís Vaz de Camões Chorai ninfas os fados poderosos daquela soberana fermosura Onde foram parar na sepultura aqueles reais olhos graciosos? Ó bens do mundo, falsos e enganosos, que mágoas para ouvir Que tal figura jaza sem resplandor na terra dura Com tal rosto e cabelos tão fermosos? Das outras, que será? Pois poder teve a morte sobrecousa tanto bela Que ela eclipsava a luz do claro dia? Mas o mundo não era dino dela Por isso mais na terra não esteve Ao céu subiu, que já se lhe devia Obrigado por assistir Se inscreva no canal Deixe o seu like e compartilhe